Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Legion O pior killer do jogo, tá bom? Então tô trazendo esse videozinho aqui com ele, com essa nova skin linda aí que veio no passe com ele, achei ela incrível, tá bom? Então vocês pedem muito pra trazer ele no canal, eu não jogo muito com ele, não trago muito ele aqui porque eu não gosto tanto Porque ele é muito fraco, tá ligado? Mas nesse vídeo a gente vai tentar fazer ele ficar forte, ele ficar bom, velho Com uma build insana que eu montei pra ele, mano E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu decidi trazer dessa vez, tá bom? Como ele é um killer que sofre muito em Looping pelo poder dele ser só um bagulhinho que ele ativa E que ele consegue pular nela rapidão e tal, ele consegue dar o hit no survival, porém Ele não consegue derrubar ninguém quando ele tá usando o poder dele Então, visto disso, eu usei essa buildzinha aqui pra counterar todo o Looping Pra eu não precisar usar o poder dele às vezes E aí conseguir pegar o cara sem o poder mesmo E às vezes eu posso combar com o poder dele essa buildzinha, vocês vão entender muito bem, mano Essa build consiste no... Brutal Strength, que basicamente eu chuto geradores, quebro paletes e chuto paredes mais rápido 20% mais rápido, fechou? Aqui eu vou com o Spirit Fury, que depois que eu quebro dois paletes A próxima, quando eu sou estourado pela próxima paletes com esse perk ativo Ela vai quebrar instantaneamente E eu vou voltar rapidão, tá ligado? Então é pra counterar a Looping, se o cara usar muita paletes Depois de dois quebrados eu já consigo counterar esse Looping dele, fechou? Eu já consigo o hit, mano Aqui eu vou com o Bamboozle, que eu pulo a janela 15% mais rápido E ela fica bloqueada por 16 segundos, tá bom? Então é bom pra counterar esse Looping, porque o Legion Killer que sofre, o bichinho sofre demais e tal Esse perk é muito bom pra ele E aqui eu vou com o Enduring, pra diminuir meus tons de paletes em 50% Basicamente eu vou usar o poder dele ao meu favor usando esse perk Certo? Que basicamente é o seguinte, mano Eu vou estar usando o poder dele ali Ele tem uma fadiga que ela é consideravelmente alta Então com esse perk, caso eu esteja no poder O cara me estourando com a palete e eu estando com esse perk Eu não vou ter estando nenhum do poder, tá ligado? Então eu posso conseguir um hit assim Então pode combar muito bem, mano Até com o Spirit Fury mesmo, porque usando esse perk Que eu consigo voltar mais rápido do Spirit Fury Depois que eu tomo o stun e a palha de quebra, tá ligado? Aqui eu vou com o Cozy Dirty Que como eu acabei de falar pra vocês A fadiga dele tem um tempo consideravelmente alto, tá bom? Não devia ser tanto, mas é Então esse addonzinho faz com que esse tempo diminua bastante, tá bom? Então tô usando ele pra dar aquela facilitada às vezes, tá ligado, mano? E aqui eu vou com o Joe's Mixtape Que faz a mesma coisa então Os dois combam E aí eu consigo voltar muito mais rápido da fadiga dele Então funciona bem pra mim, sou o melhor usador dele Então é isso, gente Bora pras partitas Ok, bora lá Bora lá, velho Esse aqui é o melhor mapa pra survival Sempre que cair ele, eu falo Ele tem só looping bom Dificilmente vai ter um looping ruim nele E meu Deus Essa aqui vai ser tensa, mano Tenso jogar com esse killer Só bora, velho Já vou dar uma olhinha pra cá Porque geralmente eles nascem pra esse lado Mas geralmente quando tem gerador lá na check Quando não tem, geralmente não Então eles podem ter nascido pra lá Estar naquele gerador lá Então já vou correndo lá, velho Voando, mano Pra não tomar nenhum gem logo de início assim É importante não tomar o gem, tá? Pelo decorrer do gerador tem duas pessoas ali, ok? Ela vai correr pra lá simplesmente Ok, ela correu pra cá Tá Ela vai atacar já Beleza, consegui o hit E agora por causa da endone Eu vou conseguir pegar ela Porque ela atacou a parte do meu lado aqui A lenda viva, velho Ela se desesperou achando que ia conseguir Não tomar o hit E fez essa caquinha perfeita pro meu jogo Só bora, mano Hookzinho grátis Free aí, velho E o outro cara se virou que correu pra lá, né? Ele correu pra lá Ele pode estar por aqui ainda Então eu vou dar uma olhadinha aqui Nas cornes, exatamente Bater nela com poder Ela se travou inteira Eu já vou desligar o poder Pra ativar a fadiga aqui O mais rápido possível E talvez consiga já pegá-la aqui Ela vai ter dead hard Não vai ter jeito Eu vou dar a volta aqui Ela vai ficar aqui? Aqui ela tá morta Oh, amiguinha É difícil, mas não é impossível Né, amiguinha Ok, beitada Só bora, mano Carumpas, velho Minazinha esperta, mano Só bora Bom, salvar aquela minazinha ali Ok, ele deve estar se rilando Provavelmente Eu vou ativar o poder nos dois Eu vou... É, se rilar, exatamente Eu vou anular essa rilada deles Batendo nos dois Imediatamente com o poder O mais rápido que eu conseguir Vou dar um walkzão aqui Vou ligar o poder Bater nessa ninja Vou direto na outra mina aqui Vou correndo nela já mesmo Não sei se eu chego Mas eu vou tentar Se bem, ela tá tendo corneia do mapa Eu não vou chegar Porém, aqui eu consigo um... Um free hit Nossa Se eu soubesse que ela ia pular janela É, ela tem life Por isso que ela pula janela Nossa, se eu soubesse Eu tinha conseguido o hit, mano Eu achei que ela ia pular pelo corner Ela ia ser lindo, velho Mas ok, vai Vamos permanecer nela aqui Ela vai pegar esse looping aqui Eu vou beitar Vou dar uma puladinha aqui Será que ela vai camperar a palhete? Camperou a palhete Tomou Nossa, ela tava meio rápida Tomou o Spirit Fury O hit E aqui ela cai Porque o Spirit Fury junto com o hit É GG, né, mano? Não tem nem o que fazer, velho Deixa eu esquecer dessa velocidade Que eles têm ainda assim Com... Quando eu dou o hit Mesmo com o Spirit Fury ali Tá ligado? Mas enfim, vai Vambora Segunda dela Nossa, é verdade Ah, era ela que tava no gancho, né Pode crer Bom, whatever Conseguimos o do reganjo dela Perfeito, velho Só bora Os outros se rilaram Eles estavam por aqui Ah, vamos salvar ali já Pode crer Eles vieram dali Eu esqueci, mano Na minha cabeça eles estavam pra lá Mas não era, na real Nossa, aqui vai ser tensa, hein, mano Meu Deus do céu Agora vamos no cara que salvou Vamos na Nia Já vou ligar o poderzinho aqui já Vou bater nela Eu vou ficar nessa Nia aqui Ah, não Na real tem um cara aqui Eu vou bater nele Hum, ok Mas não tem problema isso, na real Porque eu já ia vir na Nia Eu ia bater nele e ia vir na Nia Ok The Dead Rage The Spurk é muito bom pra essas coisas, mano Quando o killer consegue te dar mais de game Você ainda tem essa chance É, tipo, perfeito, mano Que agora ela vai simplesmente pegar uma Jungle Dean Tá ligado? Em Jungle Dean vocês estão ligados, né? Beitou? Nossa, achei muito que ela ia beitar Ok, eu sabia que ela ia pular de volta Eu sabia que você ia pular de volta, menguinha Ai, caralho Ok, mano Só bora Achei que ela ia beitar Depois eu vi que ela ia pular Eu já fui direto Eu já sabia, mano Ok A primeira dela, né Só bora, mano Foram dois geradores A minha parte não tá indo muito bem, mano Tá indo muito bem Tô usando o poder dele de forma certa Tem outra forma de usar o poder dele Mas é uma forma mais chata Que eu já até trouxe vídeo aqui no canal Inclusive eu acho que foi até nesse mapa Que eu trouxe Mas enfim, né, velho É a maldição dos mapas iguais, mano Bom Eu não vi ninguém no barbecue Porque eu tô sem barbecue Então a gente vai se basear No que a gente tem conhecimento de jogo Eu acho que eles vão tá Pra aquele Ou pra aquele Ou pra esse gen aqui mesmo Pode crer Só bora Vou dar um mockzão Só que eu acho que ela só foi reto mesmo Oh yeah É a obsessão Ela tem um sprint Ela pode tá com ele carregado 99 Então eu tenho que me ligar nisso Talvez ela não esteja Porque ela usou aquela hora lá Então Ok Eu vou Ó, tem um cara lá no basement Mas eu vou ficar nessa mina aqui Vou ficar nela Vou aproveitar que minha fadiga Ela é bem menor do que o normal Então eu já consigo talvez pegá-la aqui Eu vou conseguir Porque aqui não tem mais pallet Só bora Perfeito Na verdade já já não tem Porque ela tem sprint burst Ó bora, mano Beleza, beleza Vou enganchar ela aqui então Beleza É a primeira dela, né Eles vão ficar lá se rilando agora Tá vendo Se pá, eles vão conseguir se rilar Porém eu vou usar o poder direto neles Pra anular essa rilada de novo Tá ligado Eu enganchei ela lá Onde eu não lembro Sei que era pra cá Foi aqui mesmo Ok Rilou Eu vou vir nessa linha aqui primeiro Nossa, eu errei O hit Meu Deus, velho Eu sou uma lenda, mano Não, eu sou um Deus, velho Eu sou um Deus Mas eu tenho uma desculpa Eu uso o Shadowborn no Legion Tá bom aí? Sem Shadowborn eu buguei, velho Sem Shadowborn eu buguei, mano Eu vou fazer o que, velho? Eu vou fazer o que, mano? Nossa, acabou a minha estratégia ali De errar o hit, velho Eu sou uma lenda Mas vamos recuperar Vai a vida Eu sei que provavelmente Eu vou voltar pra esse gerador aqui Yepi Se rilou Eu vou batendo lá Normalzinho mesmo Tá vendo? Perdeu o tempo se rilando Tá ligado? A lenda viva Vamos embora Hum... Agora Ah, tem um cara aqui Perfeita, né? Eu ia falar isso Tipo, que tem alguém Que por perto Provavelmente Porque eles estão em cal E o outro falou Aqui o gerador quase Feito Dead hard Vamos embora, amiguinho Beleza Saber que ela é ateu Os caras usam meio Forma meio Obsoleta Não sei nem o que Significa isso Mas eu inventei agora Foi-te Foi-te Bom, eu vi um cara aqui Fazendo um rastro Eu te vi, amiguinho Eu te vi Voiciu Oh yeah Oh yeah Vamos embora Vou ligar o poderzinho nela Se não tiver ninguém por perto Eu vou ficar aqui nela mesmo Eu vou só Ok, ok Perfeito Era isso que eu queria Era exatamente isso que eu queria Só bora Perfeito Agora eu já tenho o poder de novo Consegui o Spirit Fury Qualquer um que foi em loop Agora comigo Vai morrer Ah, mentira Que a Laurie tava aqui, mano Nossa Ok, vai É a vida É a vida Eu vou nela Eu vou ligar o poderzinho nela Que depois eu vou voltar Ali no gerador, tá ligado E sem errar mais hits agora Ficar mais ligado Só bora Vou voltar aqui Senão eles vão acabar O gerador E faltam Dois geradores só Se acabar esse aqui Vai faltar um Então nem é mil, amigo Nem é mil, amigo Complicado Eu vou ficar nessa mina aqui Eu vou ficar nela Aqui não tem mais palestão Com certeza ela vai cair aqui Com certeza absoluta Ela vai cair Ela até desistiu da vida Eu vou deixar ela aqui no chão Pra garantir uma pressãozinha de mapa maior Porque esse gerador aqui tá Muito acabando E pode ter algum outro já acabando também Que a gente não pode arriscar, mano Eu se pá Acho que eu vou É Tá vendo? Tá mesmo Já acabou, inclusive Eu vou pegar essa niazinha aqui então Meu Deus Tá muito apertada As geradoras estão muito rápidas Mas os geradores estão mais rápidos ainda, velho Ok Vou enganchar essa menazinha aqui Ah, ela morre Perfeita Ela morria Pode crer Tá? Não voltaram pra cá Então será que eles vão estar em outro gerador? Só se tiverem lá em cima Mas eu acho mais difícil Vamos tentar É, eu não vou falar nada Que aí eu falo isso e o gerador acaba, né, mano É complicado Eu vou voltar naquele gen lá Bom, por aqui eu já vi que não tem ninguém Ninguém voltou no gen ainda, pelo menos Consegui aquela kill Mas a partida ainda tá muito apertada Ainda bem que aquela menina já morria Distribuí bem os ganchos, tá ligado? Mas pra ser menos apertada Eu teria que ter tonelado alguém Mas, né Vamos tentar ganhar Sem precisar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Voltar aqui mesmo, ok? Meu Deus, velho Isso aqui tá complicado, mano Carumpas, velho Eu não posso ir pra tão longe, velho Eu não posso ir pra tão longe Porque se eu deixo eles naquela mag Alguém vem aqui e termina Então eu tenho que fazer a mag Ficar um pouquinho mais perto Fazer o quê? Eu fingo que vou sair dela E volto aqui do nada E ela vai tá por aqui, talvez Ok, bati em você É bom que eu já vejo onde... Putz, ela tem sprint, velho Esqueci desse detalhe, mano Já saí batendo sem perceber Que ela tinha sprint Bom, já vi que o outro cara Não tá por aqui nesse gerador Perfeito Eu só posso simplesmente vir nessa mag Eu vou bater Ah, não Eu achei que ela fosse bater muito cedo O pilot pra jogar safe, tá ligado? Aqui eu beitei ela com um bambuzo Como eu pulo bem rápido a janela Por mais que ela tenha ideia de rage Agora ela vai morrer Yep Porque eu tenho Spirit Fury E agora ela cai Perfeito Agora eu já vou dar uma legenda nesse gerador aqui Pra ver como é que tá a situation Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem que bater nela muito rápido Pra ver onde o outro cara tá Pra ver se ele não tá ali acabando o gerador Não, ele não tá perfeito Eu vou simplesmente dar um chutinho aqui agora E vou pegar a Maggie Caramba, véi Cê tá doido, mano Ó, o outro tá ali Perfeito Tá, já sei onde o outro tá então Tá E onde é que tá a Maggie agora? Que eu esqueci Tá, tô ouvindo ela Eu não posso ir agora Pera aí Tem que ver se a Lori não vai voltar Tá Por enquanto ela não voltou Então vou só pegar essa mina aqui mesmo Perfeito Tem um ganchinho por ali Infelizmente Pra minha Desgraça Bom, a Lori tá ali no gancho então Ok, então eu vou Simplesmente botando essa aqui Eu vi que ela ia destruir Se essa Maggie morrer A gente tá safe Se ela não morrer A gente tem um grande problema Eu acho que ela não morre Ela não morre Tá, provável que acabe o gerador então Porque é muito rápido Ela não conseguiu acabar Perfeito Dá, vamos lá Pera aí Vamos chutar Se eu tivesse com um PopGol 2 aqui então Hein, velho Build arriscada, mano As Chases tão rápidas Mas os geradores tão muito Complicados Tá, agora eu tenho que ficar por aqui Eu sei que o outro cara tava por ali Eu tenho que ficar ligado nesse gerador aqui E ligado ali no gancho Pra ver se o cara vai salvar Ou se ele vai vir aqui Fazer o gerador Eu vou ficar por aqui Enquanto o gerador não volta Ok, o cara se reinlou lá Se pá, ele vai voltar agora A estatéia seria o Camperar aquela mina O máximo que eu puder Porém eu vou tentar fazer de outra forma Eu vou ficar por aqui Porque eu sei que a Laurie Vai voltar aqui nesse gerador Tá ligado Ou não Ou ela pode Querer ir pra outro Mas eu acho isso difícil Eu acho que vão salvar a Meg ali mesmo agora Eu não sei Se deixasse a Meg morrer A partida tava ganha Tá ligado Ah, inclusive era a Laurie Eu nem sabia Vou ficar nessa mina aqui O outro cara não tá por aqui Isso é uma excelente informação Eu vou ficar aqui Com a minha fadiga Ela deu até uma paradinha Pra me facilitar a minha vida Ok Não sei como esse gente pegou Mas pegou Eu vou só dar uma olhada no gerador aqui Pra ver se o cara tá aqui A Meg tá aqui Ok Tá, o cara não tá aqui Beleza Ele pode tá acabando o gerador lá em cima Então eu vou dar uma olhada aqui em cima Pera aí Ver se eu ouço alguma coisa Não Tá Ok Aquele gerador lá Eu sei que não tá acabando Vou pegar esse aqui Se a Meg vir Eu talvez tente derrubar ela Ninguém aqui Vou botar no gancho Que ela mesmo tá destruindo Só que ele já voltou Porque são 30 segundos pra voltar Tá ligado Beleza Meu Deus do céu E já voltaram aqui E já voltaram aqui E já voltaram aqui Mano Meu Deus Meu Deus Meg Ela se enfiou aqui Ela se enfiou aqui Ou ela deu a volta Pera Ela se enfiou aqui Ou ela tá simplesmente circulando aqui Não faz sentido ela circular aqui Porque aqui ela tá morta Ok Salvaram Meu Deus Vou bater nessa mina A outra tá pra cá Ok Eu só não quero que vão pra lá pro gerador Tá ligado Mentira Nossa Ela abriu a hatch Eu não acredito que ela abriu a hatch Vé Ainda bem que foi na minha cara Ainda bem que pelo menos foi na minha cara Meu Deus do céu Que isso mano Que que é isso velho Que partida doida mano A moto tá pra cá Cadê Cadê a mina Cadê a mina Não Meu Deus Eu perdi ela de vista Ah não Vé Bendita chave mano Bendita chave velho Remove Remove Que Por favor Tira isso do jogo Eu não acredito Velho A chave acabou com a minha Tudo Acabou com tudo Oi Maggie Mas não acabou com simplesmente tudo Acabou com parte da minha vida Mas não acabou com a minha vida inteira Vamos lá Maggie Tem um cara na porta Não tem um cara na porta Ela não consegue pular Aham Ela conseguiu pular Porém não tem ninguém na porta Então tamo safe Eu achei que ela não fosse pegar o fast vault ali Mas ela pegou Isso foi bem triste mano Mas aqui não tem muito o que ela fazer não Vou só dar a volta aqui E aí ela cai Beleza Agora aonde o outro cara tá velho Onde ele pode estar Será que ele tá abrindo aquela porta lá Eu vou dar uma olhadinha pra lá Pra ver Vai que né Vai que né mano Vai que eu consigo Pegar ele aqui A gente que ele consiga abrir ela inteira Ah ele já abriu ela Ok Então GG mano Caralho Eu ia matar os quatro Mano Eu ia matar os quatro Bendita chave Velho Não acredito Mano Aquela porta abriu muito rápido Você tá doido Agora cadê a Maggie Sim Sim Eu sou cego E eu sou surdo Meu Jesus O que é 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 Ok, bora lá Bora lá, velho Ironworks of Miss... Pera, é Ironworks of Miss? Eu não lembro agora Eu esqueci o nome do mapa esse Bom, eu já vi um cara ali, velho Já vi um cara, já vi outro cara aqui também, tá Já vi que tem gente no gerador, então eu vou vir nessa mina Vou ligar o poder nela Vou ligar o poder nela Dei um walkzinho pra dar aquele bait Agora eu vou simplesmente sair dela Poderia ficar, mas eu vou sair pra tentar counterar o gerador Que eu sei que tem mais de uma pessoa aqui Oh yeah, oh yeah Vou dar um pulinho aqui Perfeito, pra conseguir chegar nela a tempo Entrou no armário, mas não deu tempo, nice pra caralho Agora eu vou simplesmente sair correndo pra essa mina aqui Eu não vou chegar nela Porém eu posso simplesmente dar uma chase nela normal É bom que os caras vão querer se remendar lá Só bora então, vai Fadiga tá rapidinho, então só bora Tem um cara aqui, perfeito É bom que eu já tiro do gerador também Ficou pra lá Agora eu volto aqui na maciota Na maciota, ok Deu certo mesmo Ela não, continuou não indo reto Porque ela achou que eu ia dar a volta Beleza, aqui é o primeiro hitzinho normal Só bora Agora nela que eu vou dar chase Todo mundo machucado É isso que eu queria A pressão de mapa logo no início Só bora, mano Só bora Vai pra lá Talvez ela tenha life Então ela simplesmente só vai reto mesmo Pra check É isso que ela fez, ok Ninguém por aqui ainda Eu só vou retão aqui Ela vai querer ficar nessa palit Agora o que nos resta é Só rodar com ela Tentei, mas não deu Eu vou dar a volta por aqui Pra ver Ah, ok Eu não esperava de conseguir pegá-la aqui Mas ok Não esperava de conseguir Eu só queria quebrar palit pro outro lado Pra ela ficar mais encurralada aqui Mas ok, deu bom Perfeito E o Enduring deu uma bugadinha nela também Então Nice demais Só bora Vou enganchá-la aqui agora Se pá que eu vou tomar algum gerador Provavelmente eu vou, né, velho Porque a vida é assim A vida é assim, né, mano Meu Deus Vem cá Obrigado Não tomei o gem Mas foi quase Vou dar a volta por aqui Dei aquele baitzão Aqui tem palit Tem A gente já consegue mais uma palit Não Talvez ela tenha dead hard Então eu vou sair batendo aqui Que daí ela não consegue usar pra palit É bom você conseguir bater no cara Tipo Porque geralmente os caras esperam Entrar na linha reta Pra daí usar o dead hard pra palit Tá ligado O que eu fiz aqui foi Bater nela Antes dela conseguir entrar na linha reta Que eu tinha certeza Que ela não ia conseguir usar o dead hard Tá ligado Olha isso Nesse iniciozinho de partida Botando pressão Eu praticamente tomei 3 geradores Tipo Meu Deus Meu Deus Não dá Ela já ia vir correndo fazer isso aqui, mano Mano, sério Tá Absurdo isso aqui, mano Meu Deus É só sofrimento no bagulho Mas já virou a última partida, velho Caralho Ah, ok Eu não esperei que ela fosse bigulhar aqui, não Bom Consegui o Spirit Fury agora Eles vão provavelmente acabar o gerador aqui Eles vão querer correr pra cá Ou talvez eles queiram se rilar Eu acho que eles vão se rilar Nem vieram pra cá Eles tão ali se rilando Eu vou voltar então Pra tentar anular essa relada deles Igual eu falo Bom Ok Eu posso Pegar essa mina muito rápido Exatamente isso Exatamente isso Spirit Fury agora God Chase rápida Só bora, mano Só bora Mas mesmo assim Mano Vamos tentar, velho Meu Deus Caramba Isso tá absurdo Eu vou conseguir tomar aquele gerador ali Que eu não tenho o que fazer Eu tô sem pop, né, velho Tô sem perk de Pra counterar isso Mas vamos tentar, né, velho Ok Tomei Era óbvio Três geradores em tipo Basicamente dois minutos Sei lá Um bagulho assim, velho É absurdo, mano Mas vamos lá, né Vamos lá Agora vamos vir nessa frente aqui O outro pit com lanterna Então eu vou nele, na real É melhor Ela não vai querer tacar nunca Porque eu sou um legion Aqui é free hit Ok Era isso que eu queria Que ela me stunasse Perfeito Só bora, mano Agora eu consegui Mais uma palitezinha ali Aqui tem outra palite Excelente Tentar dar um walk zone aqui Nossa Mas foi mais um gerador já Que isso, velho Eu vou dar Não, não vou dar a volta, não Mas que que é isso, mano Como assim já foi mais um, velho Que que tá acontecendo, mano Tem a Nance ali O outro tá correndo pra cá Pera A Fang Ok, é ela que eu quero mesmo Beleza Vambora, amiguinha Eu tô com o spirit free ativo agora Ela não tem dead hard Pelo menos não usou agora Só bora My God Eu posso dar more nela se eu quiser Mas eu não vou dar o more Eu não vou dar o more, velho Eu levei more pra me vingar Eu vou dar uma partida Mas não Vamos não, vai Se eu dar o more agora Eu ganho, então Eu não quero ganhar assim, velho Eu vou dar o more, mas não Não É, de forma que Me facilite Ok, mano Eu vou dar uma bloqueadinha Nessa janela aqui Eu tô com o spirit free ativo Ela correu pra lá, ok Pode crer Ou não What? Não entendi, velho Ela tá pra cá, velho Tá real, mano? Ela realmente correu pra cá Não entendi nada Vou dar um more Aqui Ela tá correndo pra lá agora, ok Aqui ela tá morta É, só se ela tá aqui muito Droga Eu vou dar um Eu achei que ela fosse tacar diretão Por isso que eu Ela cortou por fora Pode crer Ok, eu vou dar uma puladinha aqui Pra bloquear a janela de novo Porque ela já desbloqueou Triste vida Ok, voltou pra atacar Eu sabia E aí Mas será que ela tá com É, the size? Não, né Não tá, não Não tá com the size, não Ela não tava nem no gancho Há pouco tempo, não Ok Beleza Segunda enganchadinha nela Agora eu vou voar no girador Deixa eu ver Tem uma lá, que não tá nem começado Mas tem outro doido bem longe Os giradores tão bem longe Isso aqui vai ser complicado de vencer Mas bora tentar, meu irmão Só bora, véi Carumpas, mano Aqui não tem ninguém Já salvaram ela Mas eu não posso ficar lá, na real Eu tenho que vir no girador Não tem jeito, tá ligado? Eu perdi bastante a pressão de mapa, véi Complicado Bom, tem uma mina aqui em cima Perfeito Só precisava achar alguém Pelo menos eu achar alguém, tá ligado? E essa mina já morre Eu vou pegar e dar um more nela Direto, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, velho Porque ela já morre Então não vai fazer diferença O more Uh, ela deu um molinho aqui Ela achou que eu fosse dar a volta Eu só fui reto mesmo, velho Eu só fui reto Só bora, então Morizada nela Só pra vocês verem o more dele Com essa skin mesmo Mas não vai nem me facilitar Porque Whatever Ela já morreria no gancho Tá ligado? Oh yeah, man Oh yeah, man Agora voa Voa nos giradores Porque a gente não pode perder Nem um pouquinho de tempo aqui, filho Nem um pouquinho de tempo, mano Só bora, véi Tem uma Katezinha aqui Pode crer Ela vai querer me levar ali pra cima Mas eu vou simplesmente subir E descer ele naquele girador ali Ah, mas não tem ninguém ali, não Então Então eu não vou Entendi Ah, lenda, velho Ah, lenda Ali tem uma porta agora Fechada, velho A Minnie é uma deusa, velho Ok, mano Eu vou Talvez eu desça É, eu vou descer por aqui, ok Que dando a volta Ela fica sem opção Porque ela tá bloqueada E aqui eu consigo chegar nela bem rapidinho Só bora, véi Hum Mas eu consigo pegar ela de qualquer forma Só bora Ela também já morre Então eu posso dar uma hora nela também Só bora, velho Só bora, mano Morizada Eita, eita, eita Vem cá, não vai O que é isso? Vai virar a nurse, mano Ok Aqui agora pra descer daqui, mano Não posso perder tempo nenhum Ah, não tem ninguém naquele girador ali Beleza Tem Tá Qual será que eles estão, velho Eu vou dar uma olhada nesse aqui Porque aqui é um lugar mais safe Eu acho que eu vi alguém aqui, mano Eu acho que eu vi, eu vi Mas Já vou ligar o poder Vou dar a volta por aqui Ou eu sabia que ela só iria reto mesmo Perfect, perfect Vou bater nela O outro tá lá no basement Tá Então eu vou simplesmente ficar aqui E ela tá bloqueada aqui agora Ah, não tá não Aqui é o mesmo base de sempre Fechada que vai pra lá e pula Ela dá sempre uma voltadinha Isso aqui tá muito forte, mano Isso aqui tá tipo muito forte mesmo Eu vou dar uma puladinha aqui agora Talvez eu pegue ela Agora ela vai querer ir reto pra pallet Ela vai tacar a pallet Meu Deus Isso aqui tá muito forte Mas o outro cara tá no basement Que eu vi Então tamo safe A gente pode ficar um tempinho no looping Pelo menos a gente conseguiu O mais rápido possível Aquele looping, tá ligado Porque aquilo Não tem como pegar o cara De Legion, pelo menos Não tem como É impossível você pegar, tá ligado Então a gente conseguiu Aquele looping bem rápido, velho Fazer ela sair dali Esse palito aqui não tem mais Então aqui ela tá morta Ela só desistiu mesmo Falou Ah, vou lá, vou lá cagar Deixa ele me matar Aí, foda-se Só desistiu da vida Bom Eu vou enganchá-la aqui Ela sim não morre Acho que nem foi pro gancho Ela não, não sei na real Ela nem chegou aí pro gancho Pode crer Tá O outro talvez esteja um gerador Se ele acabou o gerador agora Já era Eles perderam Porque eu vou saber onde ele tá E acabou Tá ligado Hum Ok, vamos dar uma olhadinha Deixa eu ver Tá bem avançadão Só que eu não sei se ele tava aqui Eu acho que ele tava, mano Talvez ele entrar no armário Eu vou dar uma olhadinha aqui Só pra, né Que ele vai achar que eu tenho barbecue, né Geralmente os killers usam Então pra garantir os caras entram no armário Pra não ser visto no barbecue, tá ligado Mas não Ok Então se pá Ele vai salvar ela lá, mano Assim que der um sinal de vida Eu volto aqui, mano Olha a cretina aqui Nem cagando pra mim Nando gancho Cagando Sabe o que eu faço com quem caga Pra quem tá no gancho? Eu faço isso aqui, ó Eu erro um hit primeiro Porque eu sou ruim Eu corto o seu pulso Eu corto o seu calcanhar Eu corto o seu estômago Junto com o seu tímpano Na barriga E eu te mato Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom Partido é bem legal A primeira foi um desastre Foi incrível de boa a partida Mas aquilo que aconteceu Meu amigo Ah, não Mané Aí o título do vídeo vai ser Acabei de decidir aqui, ó Fui humilhado E decidi me vingar com a Bonimora Esse vai ser o título Gente Espero de verdade que vocês tenham gostado Fechou, mano? Fala aí nos comentários Se você quer que eu traga mais visualismo no canal Que faz tempo Fazia tempo que eu não trazia E espero que vocês tenham curtido Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal